Mas, nesta semana, o Criciúme enfrenta quem? Será que o Heriberto Rilson vai virar baile? Roda aí! Criciúme Vasco promete ser um jogo daqueles. E os torcedores sabem disso. Prova disso é que os ingressos para esse duelo já estão esgotados. Tanto do Tigre, quanto do Gigante da Colina. Sabemos da importância do jogo de domingo que nós temos aqui dentro do nosso estádio. Sabemos da grande responsabilidade que nós temos domingo aqui. Esperamos um grande jogo contra uma grande equipe. Esperamos um bom duelo. Estamos diante do nosso torcedor, diante da nossa casa. E também temos que mostrar nossa força. Esse é o pensamento do elenco carvoeiro. Usar a vantagem de ter o apoio da torcida pertinho e fazer valer o mando de campo. Dentro da nossa casa nós temos que nos impor. De qualquer maneira, se a gente pensa grande dentro do campeonato brasileiro, nós temos que pontuar. Até porque o sinal de alerta está ligado no Criciúme. O Carvoeiro está apenas três pontos da zona de rebaixamento. Então vencer é fundamental para as pretensões do clube no Brasileirão. Só que o elenco carvoeiro sabe que o Vasco não vai facilitar nada, nada a vida do Tigre nessa partida. Até porque aquele jogo lá do primeiro turno, aquele 4 a 0 em São Januário, está entalado na garganta do time carioca. Um jogo de duas grandes equipes, né? Eu espero que... eu acho que eles não venham muito retrancados, não. Eu acho que eles venham para jogar futebol que eles estão demonstrando. Eu acho que vai ser uma boa batalha, não só para eles, mas para nós também. E que nós possamos sair aqui mais felizes que eles. O torcedor também espera, Lano. Que domingo, Criciúma saia mais uma vez feliz do Heriberto Ilse. E comemorando, mais três pontos na tabela. E uma atualização aqui do Criciúma é que o lateral Miguel Trauco foi julgado hoje pela manhã no STJD pela expulsão na partida contra o Cuiabá na sexta rodada. E o julgamento manteve a decisão da condenação em duas partidas. O clube entrou com um pedido de efeito suspensivo para que ele possa atuar contra o Vasco. Vamos esperar.